Eu separei em três enfoques, meu processo de criação, minha vivência profissional e minha relação com a indústria, que eu acho que são coisas que a gente não tem quando a gente está na faculdade e são muito importantes. Essa última relação com a indústria, para mim, eu acho que está muito ligada ao futuro da profissão. Ela é fundamental para fortalecer a profissão no país e para que o design seja usado como ferramenta para melhorar cada vez mais a vida das pessoas. Bom, eu não tenho muita habilidade em falar em público, mas eu vou tentar ser o mais didático possível. Vou contar um pouquinho da minha trajetória, vou dar uma resumida na minha trajetória. Eu me formei em 1995 na FAAP, desenho industrial, e quando saí da faculdade, como a maioria dos alunos da minha época, eu não tinha a mínima noção do que era o mercado nem do que era a vida profissional. Fui fazer um estágio, tinha no último ano de faculdade, numa indústria, e fiz sete meses de estágio nessa indústria, um mês em cada setor da indústria. Contei parafuso, carreguei chapa, embalei peça, e no final desse estágio, eu tinha achado o estágio realmente muito chato. Não era o que eu imaginava para um estágio, eu estava imaginando que eu ia participar do desenvolvimento de produtos, de criação, e realmente, para mim, foi frustrante aquele estágio. Depois disso, eu saí para trabalhar num escritório de arquitetura, projeto de iluminação, que é onde eu tive mais contato com iluminação, com projetos de iluminação, com efeitos, e onde eu aprendi a desenhar não só a forma das luminárias, no caso do desenho, mas também desenhar com a luz e desenhar o efeito, que às vezes é tão importante quanto a forma. Fiquei no escritório por sete anos, seis anos, e em 2002, resolvi retomar a minha carreira de design, que eu nunca, retomar não, começar, porque eu nunca tinha desenhado até então. Aí foi quando eu descobri, comecei a desenhar para a Lume, foi quando eu descobri o quanto aquele estágio que eu achei muito chato foi importante para mim, para aprender peças, processos, métodos de produção, como funciona uma fábrica, porque isso, na minha opinião, é fundamental quando você está no seu processo de criação, no desenvolvimento de um produto. você desenha, isso já tem que estar embutido no começo do seu desenho, desde o conceito até o produto final, isso tem que estar embutido no processo de criação. Bom, então eu retomei esse trabalho, e comecei a desenvolver produtos para a Lumine. E nesse meu cotidiano na Lumine, de 2002 para cá, eu aprendi várias coisas que foram muito importantes para mim, muitas delas no susto, dando cabeçada, mas aprendi muitas coisas que, hoje em dia, são muito importantes para mim, que eu acho interessante passar para vocês. Uma delas é que eu descobri que o designer não tem só a função de criar produtos, nem agregar valor a produtos. O designer também tem uma função muito importante na indústria de enxugar custos, de viabilizar a produção, de tornar a produção mais simples e mais fácil, e acaba sendo até um jeito mais fácil de cativar o industrial, o empresário, a contratar um designer. Então, isso faz parte do processo da profissão também. Aprendi também que a gente não, como eu achava na faculdade, que a gente desenhava para nós mesmos e botava o trabalho debaixo do braço e ia vender nosso trabalho, ia procurar fabricantes, eu aprendi que a gente desenha para o outro, sempre para o outro, nunca para nós. Para o outro usar ou para o outro produzir. Quando desenhamos para nós mesmos, a gente corre um risco de tratar o produto como filho. e pai não vê defeito em filho. Isso cria uma barreira para que a gente não ouça críticas, sugestões, não evolua nesse sentido, e não fique aberto, não interaja com o usuário, com o consumidor final. O primeiro contato com o consumidor que eu tenho com o produto na fábrica é com o funcionário da fábrica, o operário. Por mais que ele não seja o consumidor final da peça, é o primeiro contato que a peça acaba tendo com o consumidor. Então, é muito importante começar a ouvir desde aí. Eu sei que a gente tem, às vezes, dificuldade por questões de ego, mas é fundamental para a profissão você estar aberto a ouvir, ter feedback do usuário e do consumidor, de quem produz a peça, para desenvolver produto. Outra coisa que eu acho muito importante é conhecer a marca e desenhar para essa marca, ou para essa fábrica, ou para essa indústria. A gente precisa, o produto precisa ter identidade, ou essência, ou alguma coisa, a gente tem essa impressão, eu tinha quando saí da faculdade, que eu ia desenhar uma coisa e qualquer um ia produzir, ou que as pessoas iam comprar meus desenhos, e eu fui descobrir que, na verdade, não é assim. Você precisa conhecer a fábrica e desenhar para essa marca faz parte do processo de criação, desde o começo. Tanto quanto os métodos de produção e o que essa fábrica pode fazer. Quando eu voltei, quando eu vim desenhar a primeira linha para a Lumine, em 2002, meu primeiro desenho foi aprovado, porque no estágio que eu tinha feito, em 1995, eu já sabia o que poderia ser feito, já conhecia as máquinas, já sabia como seria produzido, e isso encurta muitos caminhos no desenvolvimento de produto. Hoje a gente sabe que o design não agrega só valor ao produto, ele agrega valor à marca, muito. E isso é uma ferramenta muito poderosa que nós, os designers, temos na mão, porque um produto passa, mas a marca fica. Então esse valor agregado à marca dificilmente é perdido. Então, eu resolvi apresentar meu processo de criação também, que na verdade é muito particular meu com a Lumine, ou seja, não é nenhum modelo, nenhuma fórmula para alguém aplicar, mas eu acho interessante mostrar, porque na época que eu estava na faculdade, eu não conseguia ver o processo do começo ao final, e nem ter uma ideia de como a indústria, como é trabalhar numa indústria, como a indústria encara esse, como funciona na indústria esse processo de criação. Então, a linha da Lumine chama Luz e Forma, a linha começou em 2002, até então a Lumine não tinha uma linha decorativa, tinha só uma linha técnica, muito eficiente, mas só técnica, para grandes obras de arquitetura, como aeroporto, shopping, e aí eu comecei a desenhar para a Lumine. Então, essa linha é uma linha que começou no mês de 2002 e vem até hoje. Então, meu processo de criação lá, a gente define o conceito junto ao mercado, junto ao usuário, junto à estimativa de custo, ou seja, esse pacote do conceito é todo fechado antes de começar o exercício de desenho. Depois desse conceito definido, tipo de aplicação e a parte conceitual mesmo, a gente passa para a parte de desenho. Eu não desenho no computador, eu desenho à mão, aprendi a desenhar assim, não saberei fazer diferente. E meu processo de criação é muito baseado no exercício de desenho, que eu chamo de exercício de pensar. Eu, durante o meu processo de croquis, de desenhos, eu vou tomando caminhos ou mudando de caminhos e exercitando a minha criação no desenho. Então, para mim, cada luminária tem uma pilha de croquis assim, até eu chegar no produto final. Várias delas eu queria mudar hoje, mas já está produzindo. porque eu sempre vou evoluindo nesse sentido, no sentido do exercício de desenho. Para isso é fundamental, como eu falei, o conhecimento da produção e, no caso de luminárias, de lâmpadas e efeitos. Quando você desenha uma luminária, você já precisa ter esse conhecimento, já precisa ter esse trabalho de pesquisa. Por isso, aquele estágio chato que eu fiz em 1995 foi muito útil para mim até hoje na minha produção. Aprovar os desenhos, todos esses passos, a gente, na indústria, todos esses passos precisam de uma aprovação, seja da diretoria ou do diretor de marketing, mas isso não é uma coisa decidida só por mim, isso tem uma reunião, então isso é muito discutido. Por isso que é importante ouvir nessas reuniões, você ouve muita coisa pertinente, muita coisa não, mas eu aprendi a ouvir, no começo você fica com resistência porque você não quer que critiquem esse produto, mas depois você vai se acostumando e percebe que isso te ajuda muito. A gente parte para a parte de protótipos. A gente não usa na empresa, na fábrica, não tem nenhum programa de 3D, de render. Por quê? Especificamente na Lumine. Por que a gente faz os protótipos no material muito mais rápido do que faz o 3D? A fábrica está lá, as máquinas estão lá, as pessoas estão lá, então isso é muito dinâmico. Além de você já fazer o teste formal e estrutural da peça de uma vez só. Então, eu trabalho muito próximo de três ou quatro funcionários da fábrica, que são quem faz os protótipos, que muitas vezes dão ótimas ideias e ajudam a solucionar problemas complicados. Bom, uma vez esse protótipo aprovado, eu passo para a parte de testes, que é a parte chata do pedaço, mas é muito importante. A gente faz testes de produção, ou seja, o protótipo pronto, faz um teste de produção, o primeiro lote, vê se aquilo é viável, se está dentro dos parâmetros da empresa, se o custo não ficou muito alto, se está fácil de ser produzido ou não, se tem uma maneira mais fácil de produzir. No caso de luminárias, testes de temperatura, muito poucos fabricantes fazem, isso é muito importante, isso tem a ver com a vida útil da luminária. Teste fotométrico, que é definir lâmpadas e efeitos, e fazer os testes, as medições, para ver se aquilo está condizente com que produto se oferece a dar. Teste de índice de proteção, que funciona quando a luminária é externa, por exemplo, não pode entrar água, quando a luminária é de hospital não pode entrar pó, então para cada classe de luminária tem um índice de proteção adequado. Instalação, porque a gente não fazia esse teste antes, mas depois de produto na produção, muitas vezes os instaladores reclamavam que estava difícil de instalar por alguma razão, então isso já foi incorporado no processo da luminária. E o teste de embalagem, tem várias luminárias de vidro e a gente também tem problemas com várias que quebraram quando são mandadas de courier, alguma coisa assim, então esse teste de embalagem também é muito importante para garantir que o produto chegue no consumidor final intacto. O lançamento, é feito um lançamento de mercado, se é um produto mais técnico, mais voltado para os arquitetos, se é um produto mais decorativo, mais voltado para o consumidor final na loja, para os decoradores. O acompanhamento da produção, mesmo depois desse produto aprovado e produzido, a gente faz um acompanhamento periódico para saber se há dificuldade, se está difícil de montar ou difícil de produzir por alguma razão. E o último, que esse eu faço, que é ir à loja e ouvir os usuários, dar feedback dos consumidores, ver o que eles estão achando da peça, qual é a aceitação. A gente criou alguns produtos já ouvindo, então os vendedores vão captando algumas informações de alguns consumidores e a gente vai, eu acho que talvez seja a melhor maneira de medir isso, então o que está faltando ter na linha, o que não está, o que poderia ser diferente, então isso também faz parte da nossa checklist de desenvolvimento de produto. Hoje, muitos produtos brasileiros são exportados e premiados, principalmente na Alemanha, na Itália e nos Estados Unidos. são muitos, assim. Tem um programa do IEF que é apoiado pelo governo que é o quarto ano onde 20 produtos são premiados na Alemanha num dos melhores concursos de design do mundo. E eu acho que isso acontece porque o nosso designer é muito criativo. Ele aprende a driblar as dificuldades de investimento, as de maquinar das fábricas e com criatividade. E consegue competir de igual para igual com grandes fabricantes de fora. muitas vezes com preço muito menor. E eu acho que essa parte de limitações da indústria brasileira é, na minha opinião, o que torna a profissão mais prazerosa e gratificante para mim. Eu não sei se eu desenhar sem limitação, porque desde que eu comecei a desenhar que isso não pode, isso não pode, isso não pode, eu aprendi. E acho que a gente vai aprendendo a driblar essas dificuldades e com isso talvez achando até soluções mais inteligentes do que uma pessoa que tivesse todos os recursos na mão. Então eu vou, eu vou, bom, essa parte de produto que eu vou apresentar alguns produtos, eu acho interessante como são vários, que vocês perguntem, afinal de cada produto que eu apresente, perguntem e tirem suas dúvidas. Porque às vezes uma coisa é muito óbvia pra mim, que vivo todo dia vendo isso, mas não é pra vocês. Então às vezes eu passo por alguma coisa que eu acho importante que vocês perguntarem. Bom, esse foi o primeiro produto que eu desenhei na Lumine, antes de eu ser gerente de produto, de coordenar a linha de produtos. Eles me chamaram, eles precisavam de um projetor técnico pra iluminação de lojas, museus e galerias, residências também, que fosse sofisticado ao mesmo tempo, barato, óbvio, porque o empresário sempre quer uma coisa barata de produzir e cara de vender, e que de alguma maneira fosse sofisticado e se diferenciasse dos outros do mercado. Então a gente partiu, comecei a desenhar, partindo de um pressuposto de um giro assimétrico, que é uma coisa inovadora, nos projetores, ou seja, o ponto de giro da luminária é fora de eixo, então à medida que você gira a luminária no sentido horizontal, ela vai mudando a angulação vertical dela. então num giro só você muda a orientação e a angulação. Isso era uma coisa nova no mercado e isso é uma coisa que eu aprendi com a Lumine, porque eles me fizeram ver que quem hoje em dia não inova ou que não sai na frente, dificilmente sobrevivem muito tempo, porque hoje em dia todo mundo concorre com commodities com preço lá embaixo, em produtos, tem os chineses que entram pesado, então é sempre importante dar um passo à frente e desenhar produtos inovadores. Essa luminária é produzida por um processo de injeção de alumínio, um processo que alumínio não tem, então é feita fora, é terceirizada, e é um processo relativamente caro, então a peça teria que vender grande quantidade para justificar o investimento na ferramenta, no ferramental. Então, por isso, ela é desenvolvida para vários tipos de lâmpada, ou seja, você tem vários efeitos dentro da mesma luminária. Então você consegue fechar uma obra grande, por exemplo, com vários efeitos diferentes em uma peça só, isso viabiliza o investimento na ferramenta e dissolve o custo da ferramenta no maior número de peças. Ela também tem uma grande diversidade de fixações, ela pode ser fixada em trilho, direto na laje, pendente, forro de gesso, então isso também ajuda a aumentar a gama de aplicações da peça. E é um produto para ser produzido em grande escala pelo método de produção dele. O ponto de giro está aqui e à medida que você vai rotacionando a peça, ela vai adquirindo as graduações. Essas são duas fotos de aplicações, eu acho interessante sempre mostrar a peça aplicada, porque você tem uma noção de escala, de proporção e também de como ela está sendo usada, então são duas lojas de São Paulo. Então ela é bem versátil, dessas luminárias são várias lâmpadas diferentes aqui também, para focar uma roupa maior ou menor, ou dar destaque, destaque diferentes na arquitetura. e quando eu desenvolvi a giro, ela tem um rotor, onde fica o pescoço, onde é o ponto de giro dela, com limitador de giro, porque a luminária não pode girar a 360, senão o fio vai enrolando até estourar. Então ela tem um limitador de giro, isso foi difícil de desenvolver, foi um dos desafios da peça, porque tem que ter um rotorzinho que dê quase 360 graus de giro, ou seja, ela trava em uma posição, depois ela gira até travar a posição de novo. Então é um rotor não muito sofisticado, mas que dê um trabalhinho de resolver. Foi um dos desafios dessa peça, porque ela tem espaço pequeno entre o corpo e o pescoço para ter um rotor na luminária. E ela tem todos os acessórios embutidos na peça, porque o método de produção permite isso, então filtros, grelhas, antiofuscantes, uma linha de acessórios grande que é colocada dentro da peça. E quando essa peça ficou pronta, ela ficou sofisticada e o preço também. Então ela atingiu uma gama de obras de alto padrão e a fábrica perdia obras de médio padrão porque não tinha uma alternativa de custo. Então nasceu a Spin, que é uma alternativa da giro, que é um processo mais simples, é repuxo, não precisa de uma ferramenta, não tem custo de ferramenta alto. e infelizmente ela, pelo processo, pelo material, a gente não conseguiria inserir os acessórios como tem na giro, na parte de dentro da luminária. Então eu criei essa haste onde isso, esse filtro, os acessórios são presos com possibilidade de regulagem dependendo do ângulo de lâmpada que você usa. Então foi uma saída para continuar com uma linha de acessórios e de filtros que é muito usada na arquitetura e usando a peça como uma alternativa de custo para a outra. Hoje em dia elas vendem muito parecida, a quantidade é quase igual. Então, quer dizer, a gente está precisando de uma peça mais econômica. Essa luminária está no site, depois vocês quiserem ver. É uma luminária técnica também para faixos. Bom, a Luna foi a segunda luminária que eu desenhei lá. Aí já era outra proposta, completamente diferente. a fábrica queria uma luminária, as fábricas, não, os diretores queriam uma luminária mais decorativa e começava a linha decorativa para uma iluminação aplicada no teto e confortável. Essa era a informação que eu tinha do que eles precisavam. Eu desenvolvi essa peça e parti do pressuposto que a iluminação mais confortável é a rebatida porque ela evita o brilho direto da lâmpada e o fuscamento dela é muito, o controle do fuscamento é muito eficiente. Então eu criei esse anteparo um lado é branco e o outro lado é preto. Ele é rotacionado por esse eixo ele roda a 360 graus onde o lado branco reflete 100% de luz e o preto 50% de luz. Então acaba funcionando como um dimmer mecânico um controle de intensidade além de funcionar como direcionador de luz mesmo. Você pode vir a luz para a parede ou para baixo. e o grande a grande característica dessa peça é a interação com o usuário. Hoje em dia quem está na frente quem está liderando o mercado de design está investindo agora em experiência e não em produto. E dizem que eles não fabricam mais produto mas eles fabricam uma experiência. E a Luna é uma experiência porque ela permite uma personalização ou seja, você usar ela da melhor maneira possível de alguma maneira o consumidor se sente exclusivo por isso tirar o seu idade da peça ou seja, tem uma outra peça que eu vou mostrar mais para frente que também tem essa característica então você consegue variar os efeitos das aplicações dando mais versatilidade à peça. Ah, eu ia mostrar na próxima a lâmpada está aqui eu vou falar agora o grande desafio dessa peça foi integrar a lâmpada ao corpo da luminária sem que isso fosse evidente sem que isso atrapalhasse a uniformidade do desenho então esse arco as lâmpadas estão aqui nessa parte mais gorda do arco de forma que não precisasse de nenhum apêndice então eu usei duas lâmpadas halógenas pequenas mas potentes de forma halógenas de forma que isso não precisasse de nenhum apêndice ou que isso não quebrasse a uniformidade do desenho da peça esse foi um desafio integrar as lâmpadas ao corpo e um outro desafio grande foi na versão de piso a versão de de teto foi a que nasceu antes e aí depois eu resolvi aplicar isso numa versão de piso mesmo porque a interação com o usuário é muito mais é muito mais próximo do disco do usuário do que a versão de teto só que tinha um grande desafio que essa haste ela é fora do centro e a peça acabava pendendo e fletindo a haste então essa haste parece retangular mas não é ela tem um pequeno raio na parte de cima e de baixo demorou só um ano para descobrir isso que estrutura ela e deixam que ela fique na vertical mesmo com peso fora de centro então essa foi uma foi uma dos testes que a gente fez e foi uma sugestão de um funcionário da fábrica por isso que eu falo que é muito importante ouvir quem trabalha com você ou quem compra as luminárias porque as vezes a gente passa por cima de coisas que estão muito óbvias mas a gente não descobre então é como eu expliquei as lâmpadas ficam aqui essa é a visão lateral tem um eixo onde ela gira na visão lateral ela gira 360 graus e um lado é branco o outro é preto então a parte conceitual da peça é toda inspirada na lua e nas luas e na variação de humor que a variação de luz da lua gera e também da luminária então como a lua tem seu lado escuro e seu lado claro e como a lua ela também tem suas fases então essa é uma vista inferior da peça o humor do ambiente ou cenário varia conforme a variação da sua luz muito parecido como funciona com a lua então tem a lua tem a lua nova crescente a quarta crescente e a cheia é ela ela não surgiu de cara com conceito às vezes ela veio no trabalho de exercício de desenho mesmo quando eu tive a ideia de fazer um anteparo que gira eu resolvi fazer ele com um lado claro e um lado escuro foi aí que eu que eu é e aí eu comecei a trabalhar mais forte isso na peça de forma que tivesse associação com variação de efeito e de humor das pessoas também né variação de bom falar um pouquinho sobre método de produção eu sei que é meio chato mas eu acho importante essa é uma máquina que parece supermoderna mas não é já tem uns 10 anos 8 9 10 anos é uma impressora só que em vez de papel ela usa metal então você põe uma chapa metálica isso é lateral da luna você põe uma chapa metálica insere o desenho e essa grande impressora distribui o desenho na chapa de alumínio e estampa e corta essa chapa a grande vantagem dessa máquina é que ela consegue fazer uma peça sem ter nenhum gasto de tempo de ajuste de ferramenta de preparar a máquina você bota o desenho e põe a chapa e ela estampa então para aluminar as decorativas que você vende pouca quantidade é uma máquina muito útil é exatamente essa peça tem esse problema não é como é alumínio e isso é reciclado então não é tão grave se fosse em aço por exemplo seria um problema porque esse metal iria para o lixo de alguma maneira para o ferro velho e não seria legal para o meio ambiente agora como é alumínio o nosso fornecedor de chapa compra os retalhos para refundir chapa então é uma perda econômica mas o ganho de tempo com a máquina vale essa perda de material essa peça está estampando a lateral da luna depois isso vai ser gabaritado fixado então ela está só é a produção da peça já não não serve também é muito útil para desenvolver protótipos é muito rápido por isso que talvez a gente desenvolve o protótipo com uma velocidade muito grande porque a gente tem estrutura e maquinário para isso obviamente quando você tem uma luminária mais complexa que depende de investimento a gente tem algumas peças de vidro eu vou mostrar mesmo a giro que é alumínio injetado você precisa fazer um protótipo um teste formal então a gente faz uma prototipagem rápida terceiriza e faz um teste formal com outro material porque na nossa produção não conseguiremos fazer então é uma foto aplicada para você ter uma noção de escala da peça é a versão de teto esse é um outro produto completamente diferente esse é um dos exemplos que eu falei do uso do desenho não só na forma mas também na luz e no efeito essa peça é um objeto de luz não é uma luminária não tem uma função específica de iluminar mas ela é um objeto de luz como um quadro e nesse caso ela usa muito essa coisa do efeito de luz como desenho ela acesa é uma peça apagada é outra então a gente sempre aprendeu a falar de forma e função e eu acho que eu costumo dizer que é função e função porque a forma tem a sua função emocional que é muito forte no caso essa peça ela é muito óbvia então essa peça não tem uma função prática mas tem uma função emocional muito forte bom esse é um outro produto já com processo novo quando a gente resolveu desenhar eu resolvi desenhar essa peça em vidro eu não sabia nada sobre vidro nem um pouco sobre o processo então eu visitei acho que uma meia dúzia de fábricas no Brasil para aprender e uma na Alemanha para aprender como é o processo porque a gente que está acostumado a mexer com metalurgia com alumínio como a fábrica quando você começa a pegar no vidro seu grau de exigência é o mesmo com o alumínio só que o vidro tem imperfeições que o alumínio não tem e a gente demorou para aprender isso então o vidro tem bolha o vidro tem pedra o vidro tem imperfeições porque é um método de produção muito artesanal e eu fui aprender que o legal do vidro é isso mas demorei um pouco porque eu estava com um grau de exigência de alumínio de imperfeição de superfície então eu fui descobrir que o grande barato do vidro é a imperfeição é o feito um a um feito a mão ver esse processo é fascinante porque essa luminária por exemplo é o soprador de vidro tem um grande tanque de vidro incandescente ele tem uma grande uma cana onde ele assopra esse vidro e ele colhe nessa peça 15 quilos de vidro que é o vidro de fora que é o vidro maior e sopra isso dentro do molde rápido porque senão esse vidro endurece então é um trabalho muito difícil de ser feito um pouco desumano por conta do calor e muito difícil na Itália o cara para virar mestre para virar chefe de um setor da fábrica de vidro demora 15 anos passando por todos os setores até ter condição de ser um mestre então é um processo rico é muito parecido com o que era feito há 200 anos atrás mas muito rico quando eu desenhei essa peça um pouco falei que valia a pena porque ia dar um efeito interessante o vidro transparente com o outro dentro e estava difícil de convencê-los a investir nessa ferramenta então eu resolvi criar duas linhas de abajures com o mesmo vidro de dentro então são duas linhas de abajures chamam-se Studio Sofia que usam esse vidro de dentro também então o que aconteceu quando eles fizeram a conta de quantos produtos que podiam ser feitos com a mesma ferramenta eles falaram assim pô, aí começa a valer a pena porque você dissolve esse custo de ferramental em mais produtos em diferentes modelos e quantidade também então tem hoje em dia essas duas ferramentas tem oito produtos então a ferramenta ficou de graça exatamente a gente já tinha essa ideia de família nesse caso foi meio forçada porque ela nasceu primeiro esse produto mas eu tive que criar uma família para viabilizar esse e hoje em dia os outros vendem bem também quer dizer foi bem aceito pelo mercado esse já é um produto completamente diferente do último chama Joy é uma luminária em polipropileno em lâminas de polipropileno é muito simples e ao mesmo tempo complexa são lâminas curvadas e encaixadas em uma estrutura metálica essas lâminas são serigrafadas o que dá uma difusão muito agradável para a peça então é como um brinquedo de armar a montagem dela na fábrica é muito parecida com o do brinquedo de armar você encaixa as pétalas e forma a luminária com o encaixe dessas pétalas como um origami assim então é uma peça muito fácil de produzir barata de se produzir mas ao mesmo tempo complexa formalmente a primeira primeiro nasceu a pendente e é sempre assim a gente lança a pendente aí começa a vender e o pessoal da fábrica fala assim vamos fazer uma de pé porque de cara primeiro vamos ver o que vai acontecer então nasceu a de pé tem esse pé soldado de forma a formar um nó uma haste se transformar em três em alumínio cromado ela tem até o topo um metro e sessenta mais ou menos mais ou menos o meio o meio da luminária fica mais ou menos no nosso olho um metro e quarenta por aí para que você não veja a parte de cima no seu fússio com a lâmpada e que tenha uma difusão agradável a bossa como aluna tem também essa questão da interação com o usuário muito presente você varia os efeitos conforme o movimento desse refletor quer dizer essa peça é a mesma ela está aqui está aberta aqui está fechada então você abaixando o refletor principal a luz sai por cima tem uma explicação melhor aqui próximo eu explico abaixando o refletor a luz sai por cima e levantando sai por baixo então ela é composta de um grande refletor refletor principal que tem cinquenta centímetros de diâmetro agora nasceu a bossinha que tem trinta e cinco que também foi que foi um feedback de loja todo mundo falava achava que a peça era grande e queria uma versão que eles chamam de classe média versão classe média e aí nasceu a bossinha que tem trinta e cinco mesmo sistema mesma cara mas um diâmetro menor então ela é composta de um refletor grande principal e um refletor superior menor onde reflete a luz indireta eu desenhei um cabo inspirado nos cabos de ferro passar roupa antigos de malha só que quando eu desenhei esse cabo eu desenhei ele preto e aí a peça é vendida em branco e preto e aí eu tinha um problema na peça branca então eu resolvi fazer uma trama deixa eu ver se não dá para enxergar aqui uma trama branca e preta apesar de não ser corintiano eu resolvi fazer uma uma trama branca e preta na peça para que ela funcione tanto na peça branca quanto na peça preta então funciona dessa maneira quando o refletor está fechado isso é um anteparo que também serve como contrapeso a luz bate no refletor e vem para baixo quando o refletor está aberto a luz bate no contrapeso e vem para cima então você controla a luz de direta para indireta e ao mesmo tempo também controla a intensidade da luz à medida que você move o refletor então dependendo do jantar que você tem com quem você tem você tem mais luz ou menos luz são três cabos conectados no contrapeso que tem exatamente o mesmo peso do refletor principal então ela funciona como um contrapeso aqui dá para ver melhor tem uma ilustração do efeito de luz então luz só para baixo luz para cima e para baixo e luz só para cima essa peça tem também essa característica forte de experiência e de interação com o usuário essa mais do que a luna tem uma característica de ser pouco ociosa porque hoje em dia os espaços são muito integrados a sala de jantar com a sala de TV os apartamentos são pequenos então você consegue ter uma iluminação para a sala de jantar quando você está jantando em cima da mesa e quando você está usando outro o outro ambiente usar a iluminação dela para usar esse outro ambiente ou para ver uma televisão ou uma iluminação difusa para uma sala de estar com isso você deixa a iluminária menos ociosa você não tem só uma iluminária para iluminar a mesa de jantar tem uma iluminária que serve para várias aplicações controle de intensidade também o grande desafio dessa peça foi o sistema de contrapeso isso demorou uns seis meses para ser resolvido a gente começou por um caminho mudou de caminho voltou para o mesmo caminho fez vários testes pensou em desistir insistiu e acabou dando certo outra vantagem grande dessa iluminária é que hoje como ela tem esse anteparo hoje muitas das mesas de jantar são de vidro por conta dos ambientes sendo pequenos e ela ocupar menos espaço visualmente então era muito comum você jantar vendo a marca da lâmpada refletida na mesa porque você acaba espelhando a lâmpada na mesa então esse anteparo evita que você tenha reflexo da parte interna das entranhas da luminária na mesa que não é a parte mais bonita da peça então esse anteparo acaba também fazendo esse papel além do contrapeso ele protege o ofuscamento ele garante o anti-ofuscamento da peça o método de produção da bossa já é completamente diferente do da luna ela é feita por repuxo que também é um processo industrial mas artesanal porque depende muito da habilidade de quem está repuxando não tão artesanal quanto o vidro mas é difícil achar o de um bom repuxador um cara que seja habilidoso então o processo consiste em uma ferramenta com formato da luminária em aço que é fixada nesse torno e onde é fixado junto a um disco de alumínio muito mole gira em alta velocidade o disco de alumínio junto com a ferramenta e com a ferramenta que são essas que estão aqui atrás o funcionário vai empurrando e vestindo o alumínio em cima do molde então à medida que vai girando ele vai empurrando vai empurrando até a peça ficar com a forma final e quando ela quando ela entra aqui o alumínio é muito mole você dobra com o dedo e quando ela sai aqui ele é muito duro porque as moléculas ficam estruturadas ele condensa comprime as moléculas do alumínio ele fica muito condensado então ele sai bem estruturado então é um processo hoje em dia tem máquinas que fazem isso mas são caríssimas então é um processo que depende o que eu acho legal que depende da habilidade de quem está produzindo ou seja um processo mais humano do que alguns que tem por aí então duas pessoas são dois funcionários que sabem repuxar a bolsa um repuxa melhor que o outro a gente não pode falar isso para eles a gente conversou sobre isso mas eu sou um ponto um pouco contra essa automação exagerada hoje em dia você faz tudo pelo celular liga a luz apaga eu ainda gosto mais da interação de toque da luminária do usuário a sensação tátil também porque senão se você cria uma coisa hoje em dia tudo é para o controle remoto você vai ter mais um controle remoto então eu acho que que o caminho dessa interação mais humana eu acho mais interessante o terceirizado foi só giro que é alumínio injetado e os vidros soprados o resto é feito lá o que é uma grande vantagem porque na questão dos protótipos a gente acaba fazendo o produto final praticamente a maioria das coisas é feita em alumínio porque é um material mais fácil de se trabalhar e menos poluente que o aço ou seja não é ele é não é um material super ecológico mas é reciclável então a gente isso não vai para o lixo não vai para o meio ambiente lá tem um tratamento tem uma preocupação com tratamento de efluente ou seja tem uma consciência não poluente além de ser uma peça mais durável do que em aço porque mais leve e mais durável porque você vende uma peça dessa em aço para um litoral por exemplo ela dura muito pouco tempo e acaba indo para o lixo o alumínio acaba dando uma vida útil maior para a peça o que é interessante a fábrica fica em São Paulo na zona sul perto do Largo Socorro no final da Marginal então isso mostra um pouco a aplicação da peça a diferença de efeito na foto não é tão nítida quanto quem quiser ver a peça a loja é na Gabriel Monteiro da Silva é um bom lugar para ver as peças e interagir com elas eles são bem vindos então essa foto é para mostrar um pouco a noção de escala e também como a aplicação da peça na verdade é isso é um contrapeso e um refletor com o mesmo peso com cabos de aço que são ligados e presos na estrutura da luminária no corpo que seria isso aqui eu tenho um cabo de aço que sobe aqui preso nesse corpo e é preso no refletor três cabos de aço então isso aqui serve como uma roldana entre o refletor e o contrapeso as primeiras que a gente fez estava mais para a samba do que para a bosta porque ela balançava aí a gente teve que criar depois uns pinos de guia para ela não balançar então esse é um dos exemplos de um produto que foi lançado depois sofreu uma evolução bom, esse já é um projeto é uma peça bem mais técnica mais ou menos como a Giro só que ela é uma peça para a área externa e a gente foi conversar com alguns arquitetos que costumam usar peças em fachadas em jardim e uma grande dificuldade deles era quanto a definir o projeto que isso seja mantido durante um tempo porque o que acontecia o funcionário ia trocar a lâmpada e apontava a luminária para onde ia achar melhor e o projeto ia para a cucuia então isso foi passado para mim eu conversei com eles e também sobre a questão de registrar a orientação da luminária porque eles sofriam muito na hora de isso eu falo dos lighting designers os arquitetos de iluminação na hora de focalizar uma obra grande uma fachada grande e tinha que ir um por um e focalizar então a gente criou uma arruela de graduação que permite com que ele oriente um marque a graduação e outra pessoa faça os outros 300 por exemplo então isso foi uma ferramenta de feedback de usuário de quem faz projeto de iluminação outra outra sugestão bem aceita foi um parafúgio de travamento tem aqui e aqui só que está do outro lado da peça para que quando fosse feita a manutenção a troca de lâmpada ela fosse mantida na mesma na mesma angulação e isso não fosse mudado então essa é uma peça mais robusta índice de proteção 65 que não vou explicar os índices todos mas é um índice para a área externa onde ele resiste a água então ela tem uma borracha aqui outras duas borrachas aqui para que isso mantenha a estanquiedade da peça um excelente controle de ofuscamento ou seja a lâmpada é muito recuada essa aleta preta funciona como bom controle de ofuscamento coisa que normalmente as luminárias de mercado não tem então a gente brinca que o cara tem que vender luminária e um óculos escuro junto aqui não precisa então esse é um produto que tem dois tamanhos esse também tem várias lâmpadas tem uma versatilidade como a Giro ele funciona com várias lâmpadas diferentes e em dois tamanhos esse é o menor e esse é o maior no tamanho maior ele tem um dispositivo que outras peças tem mas que esse é diferente porque esse é do lado de fora e essa é uma peça de área externa para controle de abertura de facho então você tem uma chave você põe uma chave Allen aqui e controla para a direita você diminui a abertura do facho e para a esquerda você aumenta ou seja você dá uma versatilidade de aplicação você não precisa ter produtos diferentes para o mesmo uso a gente também criou uma chave diferente da chave de manutenção para que também não corra risco de ninguém quando for trocar a lâmpada mexer na parte de trás da peça e mudar então isso é uma relação entre elas de tamanho da menor e da maior é um produto muito técnico bom essa é uma das mais novas fez uma linha decorativa no começo muito pouco planejada e de um ano e meio para cá a gente vem planejando mais a linha a gente tinha necessidade de ter uma luminária para LED e não tinha nenhuma luminária bem desenhada ou bem resolvida para LED e o futuro da iluminação é LED ou seja daqui a 15, 20 anos a lâmpada a lâmpada incandescente e elógena por exemplo vão começar a sumir acho que a 15, 20 anos já não vai mais existir daqui a uns 5 anos elas já começam a ser substituídas hoje tem lâmpadas que consomem 3 watts de LED que substituem consomem 150 sendo que dura 30 anos então LED é um caminho que não tem volta a única lâmpada que não ganha em eficiência é fluorescente por enquanto que é essa fluorescente a luz fria porque ela ainda tem um pacote de luz maior em relação ao consumo do que o LED tem e o LED ainda tem um custo inicial muito alto por conta de ser pouco difundido e o dia que esse produto entrar com mais força as lâmpadas acabam tanto que os fabricantes de lâmpadas estão investindo em LED porque eles estão enxergando que isso vai acontecer então esse é um balizador de parede que usa o que eles chamam de super LED que é um LED de alto brilho de 1 watt é equivalente a uma lâmpada loja de 25 watts e usando 10 horas por dia dura 20 anos 25 anos então o custo operacional quase não existe só o custo inicial que é alto então qual era a ideia aqui como a gente tem a ideia da peça aqui também é a interação com o usuário você também tem a possibilidade de mudar o efeito de luz para direto e indireto ele tem esse eixo então você pode rotacionar encostar ele na parede e a luz ficar só indireta ou por outro lado encostar embaixo ela ficar só direta e aqui só indireta ela também é uma peça robusta é uma peça em aço inox o aço inox não é tão tão ecológico quanto o alumínio mas como é uma peça que vai durar 30 anos ela permite o uso do aço inox melhor do que uma peça que tivesse a vida útil mais curta então como o LED dura muito então é uma peça que permite o uso desse material então você consegue além disso ela tem um controle de ofuscamento também muito pensado para quem como isso é um balizador de parede fica mais ou menos nessa altura assim a 50 centímetros ela tem esse corte em direção à parede para quem quem ande no caminho não se ofusque com o brilho do LED então o corte é sempre em direção à parede para jogar luz para a parede ela funciona para áreas internas e externas ela funciona no seguinte quando você tem um caminho um caminho a ser balizado como a gente nunca sabe qual é a largura desse caminho ela permite com que você aumente amplitude ilumine um caminho maior ou um corredor ou um caminho mais estreito depende da orientação da peça sobre o eixo você pode ter ela com a face de cima fechada só com luz para baixo e ela também pode virar na horizontal ou seja ela é bem versátil essa versão é para a área interna e essa versão é a versão para a área externa onde ela é fixa porque o mecanismo de rotação é por onde a água entra é muito difícil você conseguir segurar a água é estanquidade é uma coisa muito séria você a gente opta por sempre fazer o mais simples e não complicar porque a água sempre acha um lugarzinho por onde entrar então ela é uma peça fixa mas tem a possibilidade de você aumentar a amplitude de luz dela jogando ela para a parede ou para o piso com a inversão desse anel é o mesmo anel que você inverte virado para a parede ou você inverte virado para o piso então ela ela cumpre o mesmo papel da outra talvez com menos versatilidade mas com dois controles de amplitude de facho e tem a versão em poste que tem uns 50 centímetros de altura que é para balizamento de caminhos de área externa que pode ter uma duas três ou quatro peças no mesmo poste também tem a possibilidade de inverter o anel e jogar luz mais para fora ou para dentro nesse caso aqui não é só luz para a parede ou luz para o caminho quer dizer é mais luz para a parede ou mais luz para o caminho no caso anterior que é que você pode girar ela né então você tem você não obrigatoriamente encosta ela na parede ou para cima ou para baixo só você pode usar a amplitude dela toda para dar menos luz na parede ou mais no piso e vice-versa você também pode compor o balizador com pétalas ou ele pode ser duplo triplo ou quadro depende da área que você quer balizar a grande vantagem dela para a área externa é o custo de manutenção que é praticamente zero tem fabricantes de leds que fazem a luminária para ser jogada fora quando o led acaba é muito comum isso bom eu tenho a honra de dividir a linha luz e forma essa é uma pergunta interessante o led não conhece muito como funciona o led o led é uma luz fria mas que esquenta ou seja a luz dele é fria mas ele esquenta e se ele não tiver uma dissipação bem feita isso é comum acontecer no mercado as pessoas fazem micro luminárias com led sem se preocupar com a vida útil então um led que duraria 20 anos vai durar 5 mas aí já acabou a garantia o cara nem vai lembrar de onde comprou então é um pouco de desrespeito com o consumidor a grande vantagem do led é que ele dura a vida inteira então a gente faz vários testes de temperatura com dissipação preso no led o led é um circuitinho uma placa é um diodo preso no circuito eletrônico que não pode passar uma certa temperatura a cada 5 graus que ele passa da temperatura limite ele perde meia vida útil e muito pouca gente aplica isso e isso é sério porque ele acaba ficando ineficiente ele é caro para durar 5 anos vale a pena usar um outro tipo de lâmpada então ele esquenta muito mas a luz dele é fria então o que vem dentro da peça ele está quente mas a luz não emite calor então isso é isso é uma grande vantagem dele em relação a luminária de mesa por exemplo que tem uma luz eficiente mas que não esquenta ele ainda tem uma dificuldade quanto a temperatura de cor seja mais amarelado ou mais branco o led ele é azul o original o led padrão é azul é um branco azulado e as diferenças de cor são aplicações de fósforo ou de pigmento sobre o cluster que é uma bolinha de acrílico que fica em cima do diodo então essa luminária por exemplo usa dois leds na mesma peça se esses dois leds não tiverem a mesma cor a luminária fica muito estranha porque fica um mais amarelado e um mais claro então isso não é uma das dificuldades do led eles têm juntado os lotes das cores mas isso é uma coisa que eles têm que evoluir ainda porque para entrar na iluminação residencial pesada que é a intenção deles eles precisam de cor amarela de cor mais próxima da lâmpada incandescente e hoje em dia isso ainda não é muito eficiente esse aí tem um de cada lado são dois watts então o consumo dessa peça é ridículo e a eficiência dela como balizador é muito boa se eu precisasse de uma iluminação dessa para iluminar um quadro já precisaria de cinco watts caro mas hoje em dia já tem fábricas fazendo lâmpadas para substituir as lâmpadas atuais de mercados incandescentes as halógenas com led você só tira uma e põe a outra já é um caminho para começar a substituir uma coisa pela outra se o cara for fazer a conta para usar isso se ele for o usuário porque normalmente nas grandes obras quem compra não é quem usa então você não consegue convencer a usar led nunca porque o cara não está preocupado com isso mas se o cara faz a conta ele vê que vale a pena porque custo de manutenção não existe se ele fizer a conta em 20 anos quantas vezes ele trocaria a lâmpada halógena sai muito mais caro do que o custo inicial do led então por isso eu acho que o futuro está aí tem um laboratório na Áustria que só mexe com ótica que tem uma sala inteira iluminada por led é experimental ainda mas bom então eu tenho honra de dividir essa linha participar dessa linha junto com alguns designers meus designers amigos que também foram meus mestres assim foram meus minhas referências olívio leve que foi o primeiro designer de luminária do país o cara que inventou iluminação no país que morreu muito cedo mas que foi um cara brilhante que desenhou a serpente essa luminária que vende até hoje e tem 30 anos o andré wagner que também é um designer que é muito meu amigo e muito competente e talentoso a jaqueline terpens o carlos forte e o gilberto franco que desenharam essa luminária de vidro linda que é a concreta e o fábio falangue e o jorge o jorge o jorge dá aula aqui que é que é onde eu comecei a aprender iluminação e conhecer o que eu sabia de iluminação foi com ele foi com o trabalho que ele fazia na i27 de otimização de linha de luminária de criação de luminária com policarbonato desde que eu comecei a estudar que ele é uma referência para mim essa foi na verdade o selo não é é uma quadra uma quadra do correio onde são quatro designers o Guto os campana tem uma peça do Guto as peças do campana uma minha e o do Ivan Rezende que é um designer de imóveis tem um banco então é muito legal ter uma peça uma luminária num selo acho muito bacana também representar o design porque essa peça as vezes a gente não consegue exportar a peça mas o selo vai desculpa porque eu falo um pouco rápido eu sou metralhadora giratória mas eu já falei mais rápido estou conseguindo me controlar um pouco é uma lopim são halógenas na verdade é uma halógena mas ela é mais uma incandescente do que uma halógena é uma mini incandescente porque ela não precisa de transformador então é uma chama lopim é uma pequena tem de 25 a 75 watts é uma lâmpada muito potente e muito pequena então é uma lâmpada que aqui ainda não substituiu a incandescente você não encontra no supermercado mas na Europa inteira você vê no supermercado é uma lâmpada muito usada troca da lâmpada ela tem aqui dois pinos onde são fixadas as lâmpadas que você levanta aí você tira uma lâmpada tira outra encaixa a lâmpada e baixa os pinos de novo porque realmente você não tem espaço para tirar as lâmpadas dentro da peça então a gente criou um pino de rotação para facilitar a manutenção isso também foi um sofrimento para desenvolver mas posso boa posso essa peça é uma peça patenteada a gente tem patenteado estão começando a patentear outras é importante patentear quando essa peça tem um grau de inovação como tem essa a gente resolveu patentear na primeira feira na Alemanha que a gente expôs porque o enxame de chineses olhando e fotografando que eles veem enxame eles saem do ralo nunca vi a gente resolveu patentear para se garantir e aí resolveu que que a patente no Brasil funciona a gente não teve que acionar ninguém juridicamente por conta disso mas é um inibidor acaba sendo você divulga a patente acaba sendo um inibidor as pessoas outra coisa muito bom para inibir cópia é divulgação quanto mais a peça divulgada menos coragem as pessoas têm de copiar mas é um processo interessante da patente eu não conhecia a gente tem patente de funcionalidade não sei exatamente os nomes e de desenho industrial de forma e de função resumindo e ela é patenteada nos dois pelo grau de inovação dela e pelo formato e é engraçado participar do processo porque eles pedem para você quando você está fazendo a patente escritório que está cuidando disso um escritório que cuida disso para a fábrica para desenhar todas as formas que você acha que alguém poderia copiar e isso é muito divertido porque tem lá registrado a luna quadrada retangular triangular para evitar que as pessoas que é muito comum as pessoas pegarem o conceito e copiarem com uma forma diferente então é uma prática até acho que pouco comum na Europa eu fiquei surpreso quando eu fui para lá e perguntei para um fabricante por que eles não patenteavam ele falou olha porque não tem jeito normalmente quem quem copia não vende aqui na Europa então a gente não tem como porque a patente funciona do seguinte modo você tem que patentear na região que você vai vender então se o cara copia e vende na Dinamarca se você não tem patente lá ele pode vender então a gente fez patente na Europa e patente no Brasil no caso da Luna não é barato no Brasil não é tão caro assim é viável mas vale a pena muito teno essa linha entre de definir o que é e o que não é cópia é muito comum as pessoas copiarem alguma coisinha da luminária o fio o fio da bosta que eu desenvolvi já está em uma luminária do concorrente aí fica difícil porque a gente não patenteou o fio a gente patenteou então é muito e é perigoso tem tem exemplos de peças criadas em dois lugares diferentes sem serem cópias e as ideias estão aí as pessoas têm tudo já foi um pouco feito então tem inspirações antigas ou muitas vezes a pessoa viu aquilo muito tempo atrás e desenha achando que aquilo é novo mas que aquilo está no subconsciente dela de alguma maneira então é muito difícil discernir quem teve uma fé e quem não teve então a patente funciona um pouco por causa disso porque acho que dá uma inibida em quem tem a má fé de copiar então eu acho que tem que avaliar caso a caso ver quem é o fabricante que está copiando ver se é um caridone ou não conversar com ele eu já tive casos eu já tive casos do sistema da Giro ser feito parecido e eu fui conversar era um designer também ele mostrou um desenho de 75 que ele tinha com um sistema parecido então é perigoso tem que ter cuidado mas a patente ajuda nesse sentido ela já separa quem eventualmente teve uma ideia similar ou quem realmente está mal intencionado é nos dois a patente em nome da Lumine é minha autoria com direito de fabricação não sei como funciona exatamente isso eu sei que é uma pastona assim de cada produto eu até converso muito com a Suzana do NPI que é do Rio que sempre me incentiva a patenteia a Bossa por exemplo a gente patenteou mas demorou e é um perigo isso porque depois de um ano você não pode mais patentear e a gente muito pouca gente sabe como funciona eu fui aprender agora há pouco como funciona a lei de patentes como é que você registra o que te protege a gente tem feito isso em peças inovadoras ou sistemas de iluminação a gente costuma desenvolver eu não assino todas as peças que eu desenho lá tem peças mais simples da linha que como eu tenho uma dupla função eu tenho um contrato de designer e um gerente de produto então tudo que eu faço para a linha técnica eu faço como gerente de produto então eu não não entro eu não assino então tem muitos sistemas de iluminação que são inteligentes que a gente patenteia a inteligência do sistema para que ninguém copie a inteligência o produto tudo bem não tem nenhuma forma inovadora nenhuma aplicação mas a inteligência às vezes componibilidade do sistema facilidade de montagem esse tipo de coisa é interessante patentear cabe uma patente olha eu achava que era porque a Lumine faz por um escritório e eles tem lá o caminho para o escritório mas eu descobri que você está para fazer direto no INPI e é muito mais barato o INPI está aberto eu conversei com a Suzana que é de lá ela falou assim olha é muito mais barato porque você não paga nada para o escritório você não tem um intermediário ele vai te dizer qual é a documentação eles estão lá para isso então vale a pena quando você tem que se proteger eu acho que não é caro estimando tudo o que você precisa qual é o material que você precisa mandar funciona muito bem mas como tem muitas peças que tem no mercado tem na Europa eu não queria assinar para parecer que isso foi copiado de lá tem peças de domínio público por exemplo a gente tem um perfil de alumínio grande para iluminação direta e indireta que todo mundo tem e que é commodity eu não vou assinar uma peça dessa porque também não teve um trabalho de uma inspiração uma transpiração de trabalho de criação foi uma peça mais técnica mesmo criada na minha função de gerente de produto outra pessoa faria então a gente está dividindo a gente dividiu muito bem o que é peça inovadora o que é peça que tem valor agregado o que tem investimento em design ou que serve como para usar o design como estratégia e a Lumini faz isso eles tem uma cabeça muito boa quando eu entrei lá eles já pensavam nisso e hoje em dia as pessoas estão começando a pensar nisso o design é uma ferramenta de estratégia de marketing fundamental hoje em dia e quem não correr na frente morre não tem jeito os chineses começaram produzindo qualquer coisa barato depois começaram a produzir um bom produto barato hoje em dia eles descobriram que eles podem investir em design porque eles tem tanta gente e tanto dinheiro que eles vão começar a desenhar suas próprias peças vão parar de copiar e aí quem não tiver na frente vai ser engolido porque não dá para concorrer com eles então eles vão entrar na Europa eles vão entrar no Brasil eles vão entrar onde der o site da Lumini porque eu não tenho o site ainda mas as peças estão na Lumini é www.lumini.com.br está desatualizado para variar o site atualizado é impossível mas está sendo atualizado porque a gente tem uma velocidade de produção em 4 anos a gente desenvolveu 50 ou 60 produtos ou seja é muito produto é mais rápido fazer do que botar no site na situação atual então a gente tem uma velocidade muito grande então a gente às vezes peca na divulgação por conta de ser rápido no desenvolvimento então a gente está correndo atrás agora de mostrar isso e tirar proveito porque não adianta nada ter peça bacana e não mostrar é encomenda normalmente é um mercado que trabalha por encomenda algumas peças são feitas a bossa por exemplo é uma peça que como sai constantemente eles fazem o estoque de vez em quando na Alemanha a Lumina Sport é para 27 países na Alemanha tem que ter um estoque porque como demora 40 dias para chegar a peça então lá tem um estoque de sempre 50 bossa ou 50 lunas e vende mais do que aqui os prêmios internacionais ajudam mais do que aqui aqui ajudam mas lá ajudam mais do que aqui é impressionante a força dos prêmios que a gente ganha aqui e lá a gente é mais conhecido lá do que aqui eles estão muito embebidos em design há muito tempo e eu acho também por isso que o design brasileiro é tão bem recebido porque é diferente tem uma coisa que o deles não tem a gente traduz eu acho que a gente tem uma característica de produto globalizado sem querer está todo mundo correndo atrás de globalizar agora Europa você vê que a Itália busca dinamarquês chileno sueco porque eles estão precisando diversificar a linha e trazer sangue novo e trazer novas inspirações e a gente como a nossa cultura é muito miscigenada a gente já tem influências italianas espanholas então a gente já é globalizado sem saber então a gente agora tem um bom design brasileiro fora por conta disso a gente está a gente está muito mais globalizado que todos os outros e aí as pessoas dizem qual é a cara do design brasileiro vamos saber qual é a identidade e a identidade é tão pluralizada porque a gente tem tantas influências não adianta dizer que a gente não tem influência italiana em São Paulo então a gente óbvio que usa como inspiração mais nossa natureza que é muito rica ou nosso artesanato que é muito rico mas não dá para dizer que tem uma cara tem milhões de caras então acho que é por isso que o nosso design é tão rico olha eu não sei te dizer porque eu sempre faço uns quatro em paralelo quatro ou cinco então está começando um eu estou fazendo três a gente fez uma conta a gente lança três dois a três produtos por mês dois e meio vai acho meio besta isso mas dois e meio produtos por mês então é uma velocidade grande pequena para os diretores da empresa grande para mim mas vem funcionando bem ou seja a linha decorativa que começou do zero em 2002 tem 60 produtos é uma boa velocidade agora é uma velocidade que a gente só tem aqui no Brasil por quê? porque a gente tem jogo de cintura aqui para pular algumas etapas que são que se a gente fosse seguir passo a passo como os europeus seguem a gente faria um a cada dois meses então a gente acho que essa é uma grande vantagem a gente usa a nossa desorganização entre aspas para o nosso bem então a velocidade é um fator importante por conta disso a gente não não é tão organizado mas é mais versátil então você chega na Europa e fala que a gente faz dois e meio produtos por mês o cara fazia louco aí ele pergunta quantos designers tem? eu falo um é mais louco ainda mas é assim que funciona o trabalho lá tem os três os cinco que eu citei cinco ou seis que já desenharam linhas há muito tempo para a Lumine a Lumine do Lívio tem 30 anos a do André tem uns quatro anos a da Jacqueline tem uns oito e do Fábio também tem uns 30 e poucos anos e é um sucesso até hoje mas de 2004 para cá só eu o André Wagner desenhou essa luminária nesse período mas não trabalhando na Lumine olha, equipe de design não tem eu tenho eu tenho no momento dois estagiários eu sempre tenho um estagiário remunerado quem trabalha comigo e eu tenho uma parceria com o Senac agora no momento porque eles estão muito perto da Lumine a faculdade do Senac está pertinho então eu faço umas visitas guiadas de vez em quando a fábrica e eu fiz uma parceria com eles de quatro meses estágio sem remuneração porque eles estão lá para aprender quatro meses de quatro em quatro meses troca um estagiário que acaba me ajudando muito também mas equipe mesmo tem os cadistas os cadistas que trabalham na fábrica que desenham as peças as minhas peças passam para as máquinas e o pessoal de protótipo que trabalha mais diretamente comigo a fábrica tem 230 funcionários 220 mais ou menos mas na área de design o setor de design sou e jo não sei como eu falei é muito exercício de desenho então apesar do meu desenho hoje em dia tomar 20% do meu tempo se tomar muito disso tem muito tempo muito função administrativa infelizmente assim coordenar linha lançamento acompanhar foto de produto então eu demoro do meu tempo eu gasto muito pouco desenhando mas é muito exercício de desenho não a gente está aberto a isso a grande dificuldade que a gente sentiu durante o tempo é o que eu falei da não conhecer a empresa toda vez que a gente fez um contato com alguém alguém trouxe um desenho pronto e aí ficou uma puta saia justa porque aquilo não serve e você você vai dizer para o cara que o que ele fez não serve isso é complicado então a gente sempre recomenda que a pessoa vá à loja vá à fábrica pesquise o que é a Lumine conheça para depois desenvolver uma linha eu nem diria trazer um desenho para provar mas desenvolver junto ouvir o que os diretores estão pensando ir na loja conversar é um processo eu tive algumas pessoas que levaram o desenho lá e eu fiquei muito incomodado de dizer que o desenho não era ruim mas não tinha a ver com a linha da Lumine não tinha a ver com a identidade com a essência por isso que eu acho que é importante conhecer para quem você desenha e para quem vai produzir para que isso tenha isso faça parte do processo de criação isso nasça junto com o produto é eu esse processo do Victor foi muito interessante porque ele é ele é um processo mais poético um processo mais artesanal mas o que eu acho é que a gente acaba captando tudo que está em volta da gente meio sem perceber então isso acaba sendo e às vezes tem gente que pergunta assim você tem estalos tomando banho sabe que as perguntas não tem que desenhar tem que trabalhar não adianta não é trabalho na minha opinião na minha função é trabalho é muito trabalho é muito desenho muito exercício às vezes abandono parto para outra e aí a ideia aparece mas eu acho que a gente tem a gente acaba botando no papel tudo que a gente absorve de alguma maneira seja cultural seja do cotidiano seja da relação com as pessoas seja da natureza seja então eu acho que é tudo meio por mais que eu diga que não é legal você desenhar para você muitas vezes o primeiro conceito o primeiro passo do produto é baseado em uma necessidade minha ou em um desejo meu depois do processo você vai começar a ouvir as pessoas para ver se também é delas ou se pode mudar em alguma coisa e tudo isso faz parte hoje em dia no começo não mas hoje em dia quando eu começo a desenhar eu já aborto às vezes porque isso vai ficar caro esquece senão vai dar para produzir o que acontece muitas vezes a empresa gasta muito dinheiro porque o designer que desenha leva a produção e fala ih, tá louco aí volta aí desenha ih, tá louco de novo volta então essa falta de conhecimento gera vários retrabalhos então é improdutivo se você tiver quanto mais conhecimento tiver mais rápido você vai desenvolver o produto acho que mais eficiente na verdade não na verdade está 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 intimamente ligado ao que aquilo pode melhorar a vida da pessoa o que aquilo pode ser bom para a empresa porque a gente não pode fingir que não existe lucro não existe custo então obviamente que todo mundo preocupado em vender barato vender caro e produzir barato não tem que dizer que é uma briga até minha de muito tempo de querer popularizar mais o design trazer um preço mais acessível mas quando eles começam a ver que tem produto de valor agregado que podem vender no mercado mais caro eles estão eles estão na deles então não tem eu desenho para aplicação aí no meio do caminho a gente achar interessante escrever no começo agora a gente já conhece mais os prêmios já sabe que perfil tem que prêmio que inscrever aonde porque isso dá um retorno de marketing muito bom para a empresa e esse o IF por exemplo que é um prêmio alemão super qualificado tem um subsídio interessante do governo que eu não sei se vai continuar ou não mas o governo para microempresas paga 90% do da inscrição e dos custos com o livro o livro que você sai a exposição o que ajuda muito então nos últimos 4 anos todo ano tem 20 designers pelo menos 20 designers premiados na Alemanha que é um prêmio industrial é um prêmio de design industrial então é um prêmio que várias indústrias Apple Macintosh são indústrias grandes do mundo participam e tem prêmios mais românticos mais poéticos menos industriais então dependendo do produto você escreve num prêmio ou no outro hoje em dia eu já sei como é isso antigamente a gente escrevia tudo em todos o que eu acho legal também nos prêmios é que é uma forma de divulgar o design brasileiro apesar de além de vender e ser legal para mim para a fábrica é uma forma de divulgar e é impressionante a gente expôs na primeira vez na Alemanha as pessoas ficam muito bem surpresas pelo fato de ser brasileiro é uma surpresa agradável para eles nossa do Brasil tão longe e com essa qualidade aí você fica contente porque você acaba sendo um caminho de levar o design brasileiro e fortalecer no mundo todo porque hoje em dia tudo é muito globalizado é tem por exemplo eu por um acaso não ia nem fazer design eu ia fazer a sonografia aqui aí no meio do ano eu sofri de dois arquitetos minha mãe o pai já era muito melhor minha mãe falou assim você gosta de desenhar desenha bem porque você não tenta design eu falei vou experimentar aí entrei e fiquei apaixonado e esqueci de sonografia e e aí quando eu saí quando eu fui fazer esse estágio muito chato é eu saí meio será que é isso que eu queria fazer e aí eu fui trabalhar nesse escritório de projeto de iluminação por acaso não é porque eu gostava de iluminação e lá eu comecei então foi meio por acaso mesmo eu comecei a enxergar eu comecei a ver o quanto a iluminação pode mudar a vida das pessoas ou o quanto a iluminação pode valorizar um bom projeto de arquitetura ou pode acabar com um bom projeto de arquitetura então quanto sutil é a iluminação quanto isso pode mexer com o humor das pessoas com melhorar o cotidiano às vezes as pessoas meu avô por exemplo na época do apagão usava aquelas lâmpadas frias desse tamanho pra fora do abajur e eu falava assim você não pode ser feliz aqui impossível aí você mudava a lâmpada e ele falava assim nossa é verdade porque as pessoas não conhecem mas é impressionante como isso aí tem coisas muito interessantes que tem que tipo de lâmpada usar pra que tipo de ambiente pra aumentar a produtividade de uma empresa ou pra criar um ambiente mais agradável e tudo tem a ver que é fascinante com a iluminação do sol então hoje em dia tem programas de iluminação e equipamentos de iluminação que reproduzem a temperatura de cor do sol ou seja ao meio dia tem uma temperatura de cor e ela vai baixando conforme a tarde pra que cada vez mais isso vem da Europa obviamente porque eles não tem dias claros todo ano e tem lugares que nem tem dia tem noite de 5, 4 meses então isso vem de lá e é uma tendência de você reproduzir a iluminação mais agradável pra nós que é do sol esse tipo de coisa eu fui aprendendo na prática assim eu estageei trabalhei no escritório da pessoa mais competente de iluminação do Brasil que é a Stere Stiller que é uma pessoa que conhece muito de iluminação e eu aprendi muito com ela e aí juntei isso a minha vontade de desenhar e aí eu falei bom, luminário é perfeito é, eu comecei lá como designer desenhei duas peças e é sempre assim em placor eles me convidaram pra ser gerente de produto então como eles ficaram muito tempo sem designer na empresa a linha ficou muito sem identidade muito espalhada então eu entrei a princípio pra dar monoformidade pra linha pra enxugar essa linha e formar famílias pra que isso tenha a cara da empresa então esse é um trabalho importante de design também que as vezes as pessoas não sabem que existe então não é um trabalho de criação pura mas é um trabalho de organização de linha de customização então eu tenho essa função também trabalho muito próximo aos arquitetos como eu falei a gente pesquisa muito o que eles querem usar porque na verdade o grande volume da fábrica é iluminação técnica é o que dá o grande volume iluminação decorativa o cara comprou um pendente um pra sala iluminação técnica o cara é capaz de fazer uma obra com 500 luminárias então esse é o grande filão da fábrica na verdade de dinheiro o design hoje em dia é estratégia de marketing e de mercado e também de venda porque a margem no produto design é muito maior mas o grande volume é iluminação técnica é o que vamos dizer assim agrega mais valor à marca hoje em dia então a Lumine não tinha nem processo de exportação nem loja com essa linha propiciou eles abrir uma loja é um processo de exportação é uma relação de troca legal é bom pra mim é bom pra eles a parceria é legal precisa ter um empresário com a cabeça boa pra entender isso e valorizar porque a gente tem visto ultimamente o dono da empresa assinando peça a gente sabe que não foi ele que desenhou e é muito comum tem um aí feio ultimamente feio, feio, feio então as empresas que estão fazendo isso vão ficar pra trás a inovação funciona e o retorno de marketing se as pessoas se derem a conta vão entender e eu acho que o caminho do design é esse empresário é que nem conservação de energia e produto ecológico quando o cara descobriu que ele podia ter um retorno de marketing em cima do produto ecológico eles começaram a investir nisso porque por ideologia alguns tem outros não o design é a mesma coisa o dia que o cara começar a descobrir que ele tem retorno seja de marketing ou de venda eu acho que agora é um caminho sem volta nós estamos num caminho de ida longo no comecinho dele mas eu acho que é sem volta obrigado e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto